Alô Alô, com quem eu falo? Morivaldo Ô Lelizalda, a parada é o seguinte irmão, fica pra você Você tira esses negócios que você tá colocando na internet aí dos outros irmão Tem uns animais que você não pode, vai gastando você pelo telefone, mas tá você irmão Fechou atenção irmão? Vai tirar esses negócios assim, depois vai tirar essa pecadora, parceiro É atenção no que ele faz irmão Você pensa atenção no que ele faz, não interessa quem tá falando não irmão É só por deixar no que ele faz irmão É Seja mais específico